Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo. Ah, vitorioso, vitoriosa, você precisa ouvir isso hoje. Coragem. Fazer com a voz de Deus e me ajuda a alcançar outros corações. Hoje você envia esse vídeo para um amigo e diga para ele, você precisa ouvir isso hoje. Vai, coragem. Pensa aí num amigo, envia, escreve. Você precisa ouvir isso hoje. Compartilha. Escreve aqui no canal, deixe seu like. E aqui nos comentários você vai dizer para mim, se você quer, eu quero receber a graça desse dia. O evangelho está em Mateus capítulo 10, de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus reuniu 12 discípulos. Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis os nomes dos doze apóstolos. O primeiro, Simão chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o treidor. Estes são os doze que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções. Não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis na Samaria. E de antes, as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Amados, ontem nós mergulhamos na preocupação de Jesus, quando ele olhou para aquela multidão e viu que estavam abatidas e desanimadas. Hoje, Jesus chama os doze. Dá a eles poder e pede que eles anunciem. Ele diz, o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Os doze vão ser esses escolhidos para anunciar o mundo à urgência. A necessidade de se converter, de se purificar. A necessidade de ter empenho para alcançar a graça, para alcançar a vida eterna. Esses homens são os escolhidos para atender a urgência da grande demanda de trabalho na Messe. Será que o teu nome está aqui, nessa lista dos doze? Será que hoje existe um lugar aqui que pertence a você? Anunciar que o reino de Deus está próximo é acreditar que o tempo das promessas de Deus no meio de nós está cada dia mais se concretizando. Deus está fazendo. Deus está falando. E é necessário que vivemos a conversão. Converter significa o quê? Mudar. Quer dizer, se eu sou uma coisa, agora eu preciso passar a ser outra. Preciso me transformar. Eu vi uma coisa dessa forma, dessa maneira, agora eu já estou vendo de outra forma. Eu converti a minha visão. A conversão é própria das pessoas que se abrem para a graça de Deus. Ninguém, nenhum de nós pode abraçar o reino de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Eu quero te dizer hoje uma coisa. Eu quero te dizer hoje uma coisa. Teu nome está escrito sim. Jesus te escolhe. Te chama pelo nome. E se esse vídeo está passando por você hoje, ele está contando com o teu sim, com o teu eis-me aqui. Para ir onde ele mesmo deveria ir. Para ir curar em nome dele. Para ir libertar em nome dele. Para ir expulsar o mal e anunciar em nome dele. Para ir dizer, volte, volta o teu coração para Deus. Essa missão, meu amado, minha amada, é minha, mas é tua. Existe um lugar que é só teu. Você faz sim parte desses doze que receberam do Senhor poder e autoridade. Existem pessoas que estão esperando o anúncio, o testemunho, a sua experiência. Tem pessoas que estão esperando você. Existem corações que vão se encontrar com Deus só através de você. Você sabia disso? Só através da sua experiência. E isso é muito sério. E de muita responsabilidade. Porque se eu não tivesse dado meu sim, pessoas não teriam vivenciado experiências. Isso não é exclusividade de ninguém. Porque Deus nos faz assim. Tão conectados que ninguém, ninguém, por menor ou por maior que seja, consegue se isolar dessa ação poderosa de Deus. O teu sim impacta outras pessoas. E o teu não também impacta outras pessoas. Por isso, peça a Deus hoje a graça de assumir o teu lugar nessa missão. E hoje, ao invés de fazer essa oração, eu vou te dar uma tarefa. Missão. Você vai enviar esse vídeo para aquela pessoa que precisa voltar para Deus. Existem missionários cansados, abatidos e desanimados. O senhor já chamou. Vamos despertar. Coragem. Você vai enviar esse vídeo para ele. Você vai enviar esse vídeo para ela. E vai fazer a sua evangelização. Foi você que me evangelizou. Volta para Deus. Coragem. Reanima. Reativa esse coração. Às vezes vai ser a sua mensagem que vai reanimar esse coração abatido. Coragem. A messe é grande. Os operários são poucos. Não deixemos nenhum operário desanimado. A missão é tua. Deus te abençoe nesse dia. Traz sobre você o sinal da vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.